Sim, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo pra vocês, tá? Esse bolinho é um bolinho de abacaxi com coco e é um bolo de 20 centímetros, tá? Vamos lá! Esse recheio e essa massa eu vou deixar o link aqui na descrição, já tem aqui no canal pra vocês dar uma olhadinha, tá bom? Esse bolo é um bolo simples, porém, eu resolvi postar, por quê? Porque eu estava muito, muito afim de usar uma faca de pão que eu comprei aqui em casa E também a foto que a minha cliente mandou era esse trabalho, então juntou o útil ao agradável Na verdade, quando a cliente mandou a foto, eu já sabia que aquele trabalho era feito assim E aí não deu outra, né? Um dia que eu fui na rua, fiquei três meses na rua, mas fui, galera, comprei a faca de pão e já vou utilizar pra vocês verem Esse bolo que ela me mandou tinha um tom azul bem diferente E eu tinha três tons azuis aqui em casa e eu fui misturando a gotinha de uma e a gotinha de outra Aí ficou um azul bebê Então pra dar aquela quebrada do azul bebê, eu coloquei uma gotinha do marfim, tá? E foi isso Agora, a primeira coisa que você faz, gente, que se faz é passar um pouquinho de chantilly branco Pra agudar todos os pedacinhos do bolo E depois sim que você vem com um saco de confeitar usando o bico perlé Colocando o chantilly e isso facilita pra caramba pro bolo ficar lisinho, retinho O meu bolo antes era todo torto Não tô dizendo que não fique torto às vezes, mas a gente tenta enganar Enganar não, dá um jeitinho, tá? Mas aí quando você faz isso com o bico e você não manja muito de ficar lisando o bolo, deixando o bolo certo O risco dele ficar um funil é menor, tá? E é isso Isso aqui a gente tá mostrando aqui no canal direto Já tem um monte de gente que gosta de pedir decoração Mas a parte que eu queria mostrar pra vocês está chegando Ah, alisando, né? Tô usando essa espata pra alisar Gente, uma coisa que eu vou falar pra vocês que é engraçado Eu tenho essa sensação E se mais alguém aqui tiver essa sensação, responde pra mim O bolo dá super alto, dá super bonito Quando você coloca o detalhe que eu vou colocar daqui a pouco Que é um trabalho de bico embaixo Parece que esse bolo dá uma achatada Tem essa impressão também? Eu tenho Observe esse bolo agora e depois Quando eu for mostrar pra vocês o videozinho dele pronto Com topo e tudo pra vocês verem como fica Esse detalhe eu já tinha testado antes da câmera ligar Pra ver se ia ficar legal Aí apaguei e fiz de novo E fiz de novo Eu vou dizer pra vocês O que eu acho que não fica muito legal É porque esse trabalhinho com faca ele deixa o chantilly lá embaixo Então você vai ter que vir com o bico usando No meu caso já iria ter o bico de qualquer jeito Mas Ele Olha, não sei se você consegue ver Que ele vai A pontinha da faca vai levando o chantilly lá pra baixo Ou você tira depois com a ponta da espátula com cuidado E gente, é fazendo Fazendo, fazendo Tem que ter com a mão bem Como é que fala? A mão bem firme Pra ficar bonitinho Eu fiz isso aqui umas duas, três vezes Se eu fizer o bolo hoje desse jeito Tenho certeza vai ficar melhor Porque assim, né gente A gente tem tanto tempo, né Pra o Sérgio entender Pra você entender Enfim Então galera, ficou assim O detalhe Depois eu mostro vocês mais de perto Não ficou tão perfeito A quina imperfeita dele Não fica tão bonitona Pensei até tirar Mas eu deixei Porque É pra homem Eu não gosto mais de coisa assim De esponjada mesmo E bagunçada Calma, calma né gente No bom sentido Aí Ela dá um restinho aqui, né Fica uma coisa feia Aí eu passei a espátula Porque a espátula vai me servir também de guia Pra eu poder fazer O bico, né Eu vou fazer Uma volta Ou duas de vermelho E uma de amarelo Tá Eu confesso a vocês Que quando eu comecei a fazer o bolo Eu não tinha muita noção De qual modelo Porque a cliente Passou as cores No estilo do tope E as cores Que ela queria no bolo Mas não falou aonde era aonde Aí eu pensei Que fazer igualzinho Eu fiz um ontem aqui Do Fluminense Mas eu falei Ah, dois bônus do mesmo jeito Não Vou mudar um pouco Eu vou escolher qual lado Que é o mais bonito Que eu gostei mais E vou começar O contrário dele A parte que eu menos gostei Foi aqui Então eu vou começar aqui Eu te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Eu te la traigo de cupem De Begabá e de Santuze De toda a parte de Puerto Rico Esta bomba eu la dedico A toda mi gente de Puerto Rico Agora vamos para a cor amarela Então a parte amarela Não mostrei fazendo Porque é a mesma coisa Do vermelho E aqui é o topo Que a cliente escolheu Higienizei com álcool em gel A parte que foi dentro do bolo E aí ela mandou tudo Na mesma altura E eu simplesmente cortei Lembra que eu falei Que quando a gente tem Esse trabalho de bico Parece que o bolo fica baixo Olha a diferença Do bolo lá Do começo E o bolo agora Gente Se o cliente não pedir Esse trabalho de bico Eu não coloco Porque fica muito mais alto Ele liso Sabe Bom Então tá Esse é o resultado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo De gostar da diquinha Lá da 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 faca Tipão E Sucesso para vocês Hoje sempre Não sai sem deixar seu like E me segue lá no Instagram Beijo, beijo Sucesso